Música Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Uma oportunidade de nos colocarmos na presença de Deus, que já está nos esperando, que já estava aí te esperando todos os dias, diariamente. O Senhor tem um encontro marcado com você. E Ele, sempre assim, quando a gente combina um horário para encontrar com Jesus, Ele não falta. E se nós vamos, Ele fica lá, nos aguardando por todo o tempo combinado. Vamos, não vamos deixar o Senhor nos aguardando, nos esperando. Ao contrário, vamos aproveitar muito esse momento, nos colocando como verdadeiros adoradores e amigos do Senhor. Então vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E, Senhor, nós queremos também rezar em comunhão com a Sua Mãe. A Mãe que é Sua e o Senhor nos deu. O Senhor nos deu para que a adotássemos e vivêssemos como verdadeiros filhos, filhos amados. Mãezinha querida, intercedei por cada um de nós. Age, Mãezinha, age na área que nós estamos mais precisando. Abençoa, Mãezinha. Peça ao Teu Filho Jesus por aqueles que precisam de emprego, por aqueles que precisam de saúde, pelas mães e pais que tanto estão preocupados com seus filhos. Manifesta, Mãezinha, através do poder do Espírito Santo de Deus, toda a graça e todo o amor que Seu Filho tem por nós. Intercedei por nós, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos juntos agora rezar o nosso ato de contrição, nos esvaziando, pedindo ao Senhor que haja em nossa vida. Com humildade e sinceridade, rezemos juntos. Senhor, escuta a nossa prece no dia da aflição. E do vosso santuário, envia vosso auxílio. Ajudai-nos a guardar vossos mandamentos, para que pela força do Espírito Santo, permaneçamos em vós. E dai-nos a vossa sabedoria, para que ela sempre nos acompanhe e dirija os nossos pensamentos. Amém. Durante toda a semana, estamos pedindo a graça da humildade. Hoje, pedimos ao Senhor que nos ensine a reconhecer que o nosso lugar não é estar acima dos outros, mas abaixo, para que possamos ser sóbrios em todas as horas e que possamos ser verdadeiros diante de Deus, diante de nós e dos outros. E que nunca nos falte a sinceridade de coração. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Chegado agora é o momento de ouvirmos a Palavra de Deus. E para isso, nós temos que nos preparar. Pedir o Espírito Santo para que haja. Eu vou até te fazer uma proposta. Procura uma área específica da sua vida agora e peça ao Espírito Santo. Fala, Senhor, me ilumina. Eu quero que a Tua Palavra me direcione. A Palavra de Deus é viva, ela é eficaz. E ela tem esse poder interessantíssimo. A mesma Palavra é capaz de orientar a cada um de nós, mesmo que estejamos passando por situações diferentes. Vamos fazer isso clamando juntos a unção e a moção do Espírito Santo de Deus. Rezemos. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje quem prega para nós é o Padre Adjael. Ele apresenta a palavra que está no Evangelho de Lucas, versículos de 29 a 33. Amados e amadas de nosso Senhor Jesus Cristo, caros ouvintes do programa Vivendo a Palavra, Iremos hoje meditar o texto escrito por São Lucas, capítulo 21, versículos do 29 ao 33. Acrescentou ainda esta comparação. Olhai para a figueira e para as demais árvores, quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando vides que vão sucedendo estas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Queridos irmãos, queridas irmãs, passarão o céu e a terra, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eis que a palavra de Deus é eterna. Aquilo que Cristo fez e disse, não passará nunca. Os homens passarão, tudo nesta terra passará, mas aquilo que vem de Deus, nunca passará. Por isso, meus irmãos, devemos nós, se apegar exatamente às coisas do alto. Pois as coisas do alto são eternas, pois as coisas do alto, homem algum pode roubar, traça alguma pode corroer. É exatamente na medida em que a gente vai buscando as coisas do alto e vivendo conforme a palavra de Deus, que a gente vai instaurando já aqui na terra o reino de Deus. Instaurar o reino de Deus é exatamente deixar que Deus reine na nossa vida em primeiro lugar. Para que Deus reine no mundo, Ele precisa antes reinar no meu coração. Falar em reino de Deus é exatamente assumir na minha vida Cristo como rei. É dar o primeiro lugar da minha vida a Cristo. Ou seja, dar o primeiro lugar da minha vida a Cristo é também viver conforme a sua palavra. É colocá-lo em primeiro lugar. É escolhê-lo acima de tudo e de todos. Escolher a Cristo, escolher a Deus, acima de tudo, acima de todos. Será que realmente Cristo, Deus é o rei da minha vida? Querido irmão, querida irmã, permita que Deus seja Deus na sua vida. Permita que Deus reine em toda a sua existência. E logo, você verá quão grande será a diferença de todo o seu viver. E logo, você experimentará também, desde já, a salvação agindo em seu viver. Queridos irmãos, queridas irmãs, não nos iludamos com aquilo que o mundo apresenta. Não nos iludamos com as propostas mundanas. Tudo que o mundo apresenta passará um dia. É ilusão. É pura ilusão. Movamos-nos nós por aquilo que vem do alto, por aquilo que vem de Deus, e não por aquilo que vem dos próprios homens. E não por aquilo que o mundo apresenta. E não por aquilo que é passageiro. quantas vezes durante o dia eu me encontro com a palavra de Deus? Quantas vezes durante o dia eu paro para meditar, ao menos para escutar a palavra de Deus? Viver o reino de Deus é começar a escolher as coisas de Deus, escolher o próprio Deus em primeiro lugar na nossa vida, na nossa família, em todo o nosso viver. Vivamos então este reino, deixando que Deus reine na nossa vida, deixando que Deus seja o Senhor do nosso coração, de toda a nossa existência. Que Maria, a Mãe do Reino, interceda por nós hoje e sempre. O Senhor esteja convosco. por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe e Rainha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, o poder de Deus realmente é interessante. Deus pode tudo. Ah, se nós soubéssemos entender e nos entregar ao Seu poder e à Sua vontade, à Sua santa vontade para as nossas vidas. Eu quero te convidar a ser um co-evangelizador do nosso programa. É muito simples, basta você entrar na internet e partilhar por Facebook, e-mail, Twitter, como você se sentir melhor. Mas é muito importante também que você entre em contato conosco, que você sugira histórias de fé, faça a sua pergunta para a gente responder no Momento Edificando sobre a Rocha. Todo programa escolhemos uma participação para respondermos, mas todas elas nós respondemos por e-mail. Tá bom? Vamos agora ao Momento Edificando sobre a Rocha. E hoje nós acolhemos a pergunta da Isabel, lá do setor Primavera. E ela pergunta assim, Francisco Júnior, o que significa para nós o altar? Interessante, Isabel. A Instrução Geral do Missal Romano, no número 229-229, diz assim, o altar ocupe um lugar que seja, de fato, o centro para onde espontaneamente se volte a atenção de toda a Assembleia, as Assembleias dos Fieis. No número 298, lembra que o altar fixo, que é o preferível ao altar móvel, significa de modo mais claro e permanente Jesus Cristo. E no número 73, diz assim, o altar é também a mesa do Senhor que é o centro de toda a liturgia eucarística. Por isso, ao entrarmos na Igreja, devemos voltar nosso olhar para o altar com respeito e estudá-lo como uma inclinação. Podemos dizer que o altar é a pedra viva que sustenta a comunidade cristã. Isso está no livro Liturgia em Mutirão 2, na página 55 da CNBB. É no altar que se realiza o mistério da nossa fé. Que o pão e o corpo trazidos, fruto do trabalho do homem de todos nós, ele é transformado, transubstanciado no corpo e no sangue de Cristo. Pelo poder do Espírito Santo. Nas basílicas antigas, às vezes, você pode prestar atenção quando mostra os filmes ou mesmo o Papa celebrando, quando ele celebra dentro da Basílica de São Pedro, vocês vão perceber que tem sempre uma tenda sobre o altar. Aquela tenda se chama baldaquino e ela simboliza a presença do Espírito Santo. E há quem chame também o altar de túmulo do Senhor. E a experiência que se vive na missa é que pelo poder do Espírito Santo, aquele que morreu por nós se torna a presença viva e real para ser dado por alimento para cada um de nós. Então o altar ele tem esse significado de ser a mesa do banquete, mas ao mesmo tempo ele nos traz, ele renova para nós a experiência do Jesus que morreu por nós, mas ressuscita para nos dar vida, vida nova e verdadeira. Rezemos a São Josafá. Senhor Jesus, vós que orastes ao Pai para que todos os vossos discípulos vivessem na unidade de uma mesma fé, de uma só esperança e de um amor igual ao vosso. Ao recordar São Josafá, nós vos pedimos que nos reunisse em um só coração e em uma só alma. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje nos fala de um encontro inusitado. Um poderoso e forte samurai, um guerreiro implacável, certa feita foi visitar um monge, um franzino monge no alto das montanhas e foi lhe pedir que lhe ensinasse, lhe explicasse o que é céu e inferno. O monge pacífico, franzino, olhou para aquele samurai e exclamou em tom duro, como eu poderia te ensinar alguma coisa, principalmente o que é céu e o que é inferno. Você fede, você é esquisito, você é violento, você tem a sua espada enferrujada, você não é capaz de nada, você é uma vergonha para os samurais. e falou tanto no ouvido daquele samurai, foi tão agressivo com ele que o samurai atônito ficou vermelho de ódio, de raiva e tirou a espada da bainha e quando ele estava pronto para decapitar aquele monge, ele serenizou e com voz muito branda disse assim, isto é o inferno. E começou a falar da beleza da natureza, começou a mostrar outras coisas, começou a dizer como o interior dele é bonito. Aquele samurai ficou confuso no primeiro momento, depois ele foi pacificando, acalmando, serenando, sentou ao lado do monge e se encantou com a facilidade que ele via o mundo, a beleza que ele enxergava no mundo. E ele falou da natureza, dos pássaros, da bondade dos corações, da esperança, do amor e aquele samurai então, tão violento poucos instantes depois, serenou e ficou lá, admirando, se deixou levar pela história do monge como música. De repente, o monge mais uma vez para, olha para ele com simplicidade e diz, e isto é o céu. Às vezes, nós queremos procurar céu e inferno muito longe de nós, quando nós sabemos que nós somos capazes de produzir tanto um quanto o outro muito perto de nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, mas, acima de tudo, dentro do nosso coração. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto